Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo, vou fazer mais um tapete, um tapete bem simples para iniciante. Para você que quer aprender a fazer tapete, eu tenho aqui, tenho aqui no canal vários modelos de tapete. Tapete simples para iniciante, para você que quer aprender a fazer, quer entrar nesse ramo aí de tapete. Então, ó, vem porque você está no caminho certo. Vem comigo aí, vamos fazer aqui o tapete aqui juntinho. Bora para o vídeo! Então, meus amores, olha só, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, o que eu vou usar nesse tapete. Eu tenho aqui, esse tecido aqui, é oxifor. Está cortado na largura de 4 centímetros e o comprimento é 25. Aí, eu tenho também essa tira aqui, mas eu vou dizer para vocês que eu não sei que tecido é esse aqui, mas também é 4 largura, tá? Vou usar esse amarelo também, tá? Vou usar esse amarelo também, tá cortado também, 4 centímetros de largura. E eu tenho aqui, esses pedacinho aqui, olha só, esses pedacinho aqui eu já fui costurando, costurando. São as sobras que vai sobrando e a gente vai juntando, olha isso. Então, eu costurei tudo e fiz essa tira de tecido, tá? Aqui tem tricoline, aqui tem popeline, aqui tem oxifor, tudo misturado, tá bom? E eu cortei na largura de 2 centímetros, essa estopadinha. Então, eu já juntei tudo, já fiz aqui as minhas tiras e agora vou começar a fazer um tapete bem simples para iniciante, para você que quer aprender a fazer tapete, é isso. Vamos embora, vamos lá. Vou tirar tudo daqui de cima, vou botar para cá e vamos começar. Olha, tem aqui a minha base, perna de calça, eu uso muita perna de calça. Então, aqui eu já emendei de um lado e do outro, porque a minha perna era estreita e deixei na medida de 45 centímetros, 45 por 60 de comprimento. Então, eu já dobrei aqui ao meio, marquei aqui, coloquei aqui um alfinete, tá? Tem um alfinete aqui e aqui eu tenho a minha tira que eu vou colocar no meio. Então, o que que eu vou fazer? Vou dobrar ela aqui no meiozinho certinho, ó, vou fazer isso aqui e vou colocar ela aqui, nesse meiozinho. Vou tirar o alfinete, ó, vou botar ela aqui no meio certinho, onde eu marquei, aqui, ó, ficou aqui. Então, aqui eu vou começar. Vamos começar aqui a fazer tapetinho. Tapete de faixa, feito de tiras. Eu vou começar com o vermelho. Vou jogar o vermelho aqui e vou costurar. Cortar aqui, vou cortar aqui. Vou pegar o vermelho novamente e vou botar aqui e vou costurar. Veja como é um tapete bem simples. Não é difícil de fazer. Olha, já vou tirar esse alfinete aqui do meio. E aqui também eu vou colocar o vermelho. O vermelho é bonito. O vermelho ele chama bem atenção. Ó, esse tapete é um tapete de tiras. Olha como já tá dando... Já tá dando uma cara já no tapete. Olha. Diz aí se esse tapete é ou não é um tapete fácil de fazer. Pra você, meus amores, que tá começando. Olha só. Olha isso. Olha isso. Agora eu volto aqui. Ó, agora vai entrar... Isso aqui. Olha. Agora vai entrar a tirinha que eu emendei. As faixas de tecido que eu emendei. Olha isso. Olha. Agora vai entrar... Olha. Olha o nauro eu. Vou pro outro lado Vou pra esse lado aqui agora Olha como tá ficando Agora eu venho pra cá E sempre lembrando de ajeitar a de baixo, tá? Acertando sempre a de baixo Esticando ela pra não ficar enrugada Esse tapete é um tapete de retalho Tapete pra iniciante Pra quem quer aprender mesmo a fazer Tapete de tecido, de faixa Olha, tapete de tira Olha só Olha como tá ficando lindo Eu tenho vários modelos aí no canal Depois vocês dão uma olhadinha lá E deixa também nos comentários Me diz o que vocês achou desse tapete Se achou difícil de fazer Se achou fácil Deixa lá nos comentários Quero saber o que vocês achou Agora eu vou voltar aqui pro lado E agora eu vou pro amarelo Vou usar essa faixa amarela aqui E agora eu vou provar aqui E agora eu vou passar aqui E agora eu vou passar aqui E aqui do outro lado. Botão amarelo também. E olha só como vai ficando esse tapete. Olha isso, meus amores. Vou botar o amarelo aqui de novo. Amarelo também é bem bonito, né? Eu gosto muito do amarelo também. Amarelo também é bem bonito. Agora eu volto aqui do ladinho de novo. Olha, a tira de tecido, novamente, a tira emendada. Pra quem quer fazer tapete, pra você que está iniciando, quer fazer tapete, tá aí, ó. Tapete pra iniciante. Ó, tapete pra iniciante, passo a passo, pra você é aprender a fazer. Ó, tá molezinha, molezinha. Se você tem aí uma máquina parada em casa, não sabe o que fazer. Ó, fazer tapete. Pega aí uns pedacinhos de pano, emenda, vai fazendo as tirinhas. Quando você for ver, você já tá com um monte de tirinha, tudo emendado. Você pode fazer tapete, você pode fazer o joguinho de banheiro, você pode fazer jogo de cozinha. Olha só, várias coisas que você pode fazer. Você pode fazer tapete de porta. Eu tenho vídeo aí no meu canal, aí onde eu ensino a fazer tapete de preguinha, tapete de porta. Vou vocês dar uma olhadinha lá. 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 olhadinha lá. Olha isso. Vou vocês dar uma olhadinha lá. Vou vocês dar uma olhadinha lá. Meus amores, agora a gente vamos para o acabamento final. E é isso. Vamos lá. Tchau. Tchau. Amém. Repara que aqui eu cortei bem ente, não deixei sobrar nada pras pontas. Eu faço isso aqui, ó. Só dobro, venho aqui e passo outra costura aqui em cima. Eu falei pra vocês, esse é um tapete pra iniciante. Tapete passo a passo pra iniciante. Vou cortar aqui rentinho, vou cortar essa sobrinha aqui e agora eu venho aqui pro outro lado. Faço a mesma coisa. Coloco aqui rentinho. Coloco aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. Vamos lá. Vou dobrar, vou fazer a mesma coisa. Dobro, jogo pra dentro aqui e passo aqui a costura novamente. Se eu não quiser, eu não preciso nem arrematar, porque o outro viés vai vir por cima. Ó, agora sim, agora... Agora, a gente tem que deixar sobrar... Ó, pelo menos um dedo deixa sobrar pra gente fazer o acabamento. Ó, pelo menos um dedo deixa sobrar. Dos dois lados. Agora, puxo meu viés, pego essa pontinha aqui que ela já dobra, automaticamente ela dobra, eu jogo ela aqui dentro. E aí, eu venho aqui, ó, dobro aqui novamente e jogo aqui, tá? Ó. Acerto direitinho. Vou passar devagar a máquina aqui, porque o tecido é grosso, pra não correr o risco de quebrar a agulha. Então, tem que ser devagar. E aí, eu vou passar devagar. E aí, eu vou passar por cima. E aí, eu vou passar por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tapete pra você que é iniciante, que quer fazer tapete. Tá aqui. Esse é o tapete ideal pra você. Tapete de tiras, de retalho. Olha, quer coisa melhor? Não tem, né? Então, meus amores, olha, pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá bom? Um beijo no coração pra cada uma de vocês e pra vocês que já é inscrito, um beijo também no coração de cada uma de vocês. Tchau, tchau.